Nesse momento, eu estou nela aprendendo a andar de patins. Olha a minha fofura aprendendo a andar de patins, gente. Ai, meu Deus. Que lindo, né? A mãe já sabe, a mãe é sozinha. A mãe levou um tombo agora há pouco. Ai, meu Deus. Ai, do lado, minha mãe vai deixar uns números, gente. Com tantos de tombo que eu e o Tonel vai levar. De um lado, esse lado vai ser meu e esse vai ser da minha irmã. Eu vou perder as contas, não vou conseguir fazer isso, gente. Ó, o Tonel já levou um. Eu ganhei só assim, né? Nessa vez. A labirintite me atacou e não aguentei segurar ela. Ai, gente. Ai. Ai, meu Deus. Ai, amor, gente. Suja de tinta. Vai, não para não, vai. Sozinha, vai. Ai, 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 ai. Ah, o que é que eu tô com segurança, gente? Eu não faço, claro, né? Pode fazer o pai? Pode fazer o meu irmão. Cuidado, presta atenção. Ah! Ai, mãe. Ai. É um tombo ao vivo e a cores. Ai, gente, eu caí em muitos vídeos. Não pode rir, você ri, você cai. Eu acho melhor não rir. Nossa, eu pauso o vídeo e ela cai. Está também no carro, gente. Ai, ai. Vai, vai. Vai até o teu pai. Vai devagar, não precisa correr. Devagar. Devagar. Ai, sai sozinho. Devagar. Agora ela foi sozinha. Vai voltar sozinha. Tudo certo. Tudo. Segura. Volta, filha. Volta, filha. Volta que ele ia descida. Volta. Está largo já. Ai, meu Deus. Está largo o patinho. Olha, ela já sabe cair, né, filha? Está largo o patinho. Bom, a festa acabou dela. Ela caiu em cima do braço, machucou e olha aqui sobre para a mãe. Olha só, a gente está doendo tudo por dentro. Olha o braço vermelho. A Antonella está insistindo ainda. Acho que é bom você ajudar a carregar esse patinho só. Leva para o outro braço. É tão chungo, gente. Então, gente, ó. Vamos ficando por aqui com as dores da Valentina. Vou ajudar ela. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo, beijo, beijo. Duvido vocês se inscreverem com... Com o cotovelo que você machucou. Não. Com ombro. Com ombro. Está machucado, está vermelho. Nossa, a gente está doendo muito. Um beijo, um beijo, um beijo. Então, toma ela também.